O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que uma delegação vai viajar em breve a Cuba para retomar o diálogo com o país sobre questões de segurança. Um porta-voz da diplomacia americana afirmou que autoridades dos dois países vão se reunir neste mês em Havana para discutir questões de interesse bilateral na aplicação da lei em escala internacional. A fonte defendeu que o fato de participar destes diálogos demonstra o compromisso de manter um diálogo construtivo com o governo cubano. Washington e Havana retomaram o diálogo sobre a questão da imigração em 2022, em um momento de grandes números de entrada de cubanos no país. Em janeiro, a Embaixada dos Estados Unidos em Havana voltou a emitir vistos para os cubanos que desejam se estabelecer no país, mas uma normalização de relações com a ilha ainda não está na ordem do dia. O ex-presidente Donald Trump pôs fim à política de abertura com Cuba iniciada pelo antecessor Barack Obama. Joe Biden tinha prometido revisar a política em relação ao país caribenho, mas endureceu a posição depois da repressão às manifestações em julho de 2021.